E aí galera beleza pessoal aí que assistiu o canal e sempre pede vídeo vou aproveitar que eu já tô fazendo um banho de sol geral aqui nas aves das aves que eu vou mostrar aqui só uma que não só tem uma tachoca ali que eu não que eu não trouxe aqui tá um casal né um blue motlet mais uma black motlet ele tá ele tá se recuperando aí teve uma coriza né mas já tá bem bem melhor do que que eu tava aqui ó eu vou seguir aqui e tem bastante motlet aqui ó para quem gosta de bicho pintado tem um monte aqui o vento o vento tá venta empurrando a cauda dela ali ó afasta e aí 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 franguinho blue e pernudo um black motlet de nanico e uma uma blu motlet de zinha e ela acabou de um cachorro aqui na rua acabou de atacar ela por isso que ela tá meio assustadinha tirei da boca do cachorro ou e aí e aí e aí e aí e aqui é um guardião e que todo mundo já conhece eu sei que é o famoso juninho aqui em ninguém costa mas jr in juninho aqui era um cachorro de rua que a gente adotou e hoje ele é o que eu vigiei das aulas esse aqui é um terno branquinho né essa é a genética antiga aí que eu já tenho mexido faz bastante tempo os adultos já não tenho mais né eu passei os adultos tô com esse terninho aí agora e esse aqui é um triozinho de trigo né esse galo aqui é filho do esse galo é filho do garoto né essa daqui foi uma galinha que o marcão me deu marca antonio e essa aqui é da genética de um trigo que eu tinha de da exposição de adelange 2014 a mesma genética é pessoal mandar abraço aí pra vocês aí é mais ou menos estou com poucas aves né porque o espaço é pequeno aí eu tô postando aí uma um vídeo atual aí das aves